Em uma situação que você já tinha dúvidas, que o Eduardo falou pra você, sem que você precisasse trabalhar pra ele. Esse meu chame com ele foi em Brasília, o quanto é que eu tinha uma dor muito grande do joelho, e eu tô explicando pra ele aqui agora, que melhorou, 100%, entendeu? Depois do encontro. Depois do encontro, foi 100% zerado. E tem a pergunta aqui, o filho da universidade. E a pergunta também. Da hipocrisia do mundo. É, o Rui, é engraçado, né? Eu não sei se vocês viram também um artigo sobre essa questão da hipocrisia, que foi publicado recentemente. Eles analisaram as transmissões das TVs europeias, a cobertura das TVs em relação à guerra. E ali mostrava justamente o problema do racismo, o problema que eles estavam espantados, por exemplo, que a guerra estava acontecendo na Europa, e que as vítimas eram pessoas brancas, eram pessoas arianas, sofrendo essa destruição. alguns deles, alguns repórteres da França, da Inglaterra, da Alemanha, da Dinamarca, até mesmo alguns repórteres americanos, canadenses, espantados, que quem estava sofrendo eram nossos irmãos brancos. Olha só. Que é uma grande hipocrisia, realmente. Por quê? Porque alguns deles chegam a dizer que geralmente ocorre guerra na América Latina, na África e na Ásia, como se os latino-americanos, os africanos e os asiáticos fossem pessoas de quinta classe, né? E, no fundo, realmente é uma grande hipocrisia. E é uma questão também que todos nós devemos meditar a respeito da nossa humanidade. Porque, assim como lembrou o Rui, há países africanos que estão vivenciando a guerra, como, por exemplo, a Etiópia, a Eritreia, né? Há países na África que estão sofrendo bastante a questão da fome, há países na Ásia que estão vivenciando a guerra, como Mianmar. E, no entanto, deixaram de ser notícia, deixaram de ser preocupação global. Mas tudo isso tem o condão de nos ensinar. Ensinar quem realmente nós somos, aonde nós precisamos melhorar, qual o ponto da nossa humanidade que está sendo colocada em xeque. uma vez que nós todos precisamos lidar com essa situação limite. E, lidando com ela, nós não temos outra alternativa a não ser buscar Jesus de Nazaré, nosso Mestre Senhor, que nos ensinou que todos somos irmãos, filhos do mesmo Pai, Pai nosso que estás nos céus, e que precisamos aprender a nos amar uns aos outros, como ele nos ensinou a amar. E, a respeito dos rumores de guerras, como o próprio Jesus falou, e João Evangelista e os discípulos registraram nos seus evangelhos, lá no sermão profético, e ouvireis falar de guerras, de rumores de guerras e de mortes, mas não vos inquietais, porque ainda não é o fim. Então, nós temos que aprender, principalmente nós, espíritas, que estudamos e sabemos tanto a respeito das influências do mundo espiritual, a respeito das obsessões, a respeito da força do pensamento, e a respeito do quanto o medo é destrutivo, nós precisamos acerenar a nossa alma, acerenar o nosso espírito na confiança e na certeza de que estamos sob a orientação direta de nosso Senhor Jesus Cristo, que jamais nos abandonou e jamais nos abandonará. que temos que ter confiança na sabedoria infinita de Deus, que tudo coloca no seu devido lugar, na hora certa, dentro das suas soberanas leis de justiça, de amor e de caridade. E nós, como filhos dele, irmãos todos uns dos outros, devemos apenas confiar e trabalhar na construção do mundo melhor, dando-nos as mãos uns aos outros para que esta construção seja efetiva em nossos agrupamentos religiosos, em nossas casas espíritas, em nossas atividades de fé, em nossa caridade, em nossa fraternidade legítima. Porque somente este é o caminho. O trabalho no bem é o caminho. E temos que combater o medo, a inquietação, o desespero, com a paz, com serenidade de alma e a certeza e a fé na vida superior. Esta é a nossa mensagem. Um grande abraço a todos.